Olá, eu sou a Tiemia Machita, sou uma caçadora de desperdícios. E hoje vou falar sobre um desperdício nas organizações que é o funcionário feliz é mais produtivo. Outro dia eu fiz uma pergunta para os colaboradores, se você não precisasse de dinheiro e não precisasse agradar ninguém, você estaria aqui? Bom, a resposta foi não, eu não estaria aqui, estaria em outro lugar, estaria fazendo outras coisas. E essa resposta me deixou preocupada. Isso quer dizer que aquelas pessoas todas estavam ali só para pagar boleto, só para receber o salário no final do mês. Uma pessoa que está ali, está trabalhando feliz? Não. Portanto, ela está sendo produtiva? Não. Mas o salário que ela está recebendo é 100%. Quanto que ela está produzindo? Então, quando a gente fala sobre desperdício, quando a gente entende o que é desperdício, a gente começa a pensar sobre isso. Quando os colaboradores não sabem o que é multi-night, não sabem o que é desperdício, eles vão se desperdiçar sem se perceber. O tempo deles, o talento deles, a energia deles, o material, tudo. Sem ter essa clareza, sem ter essa consciência. E quando eles começam a perceber o que é desperdício, isso muda radicalmente de dentro para fora. Agora, para quem paga o salário, é que a coisa fica mais séria ainda. Porque eu estou pagando todos os meses 100% do salário. E agora, aquela pessoa que está trabalhando, quanto que ela está entregando? Uma vez que ela não está feliz, ela está desperdiçando todos os recursos que ela tem, porque ela não sabe o que é desperdício. E ela tem outras coisas na cabeça. Então, vale a pena pensar sobre isso. Um funcionário feliz é mais produtivo. Um funcionário que não desperdiça é mais produtivo. E um funcionário que sabe o que é motainai é muito mais produtivo. Pensa a respeito disso. Quanto está valendo o desperdício?